A Prece Então uma sacerdotisa disse, Fala-nos da prece. E ele respondeu dizendo, Vós rezais quando estáis preocupados e necessitados, deveis também rezar quando estáis na plenitude de vossa alegria e em vossos dias de abundância. Pois o que é a prece senão a expansão de vós mesmos no éter vivo, e não é apenas para vosso conforto derramar vossa escuridão no espaço, mas é também para vossa delícia derramar a aurora do vosso coração. E se só conseguís chorar quando vossa alma vos chama para orar, ela vai vos estimular, mesmo chorando, até que sorríeis. Quando rezais, o fazeis para encontrar no ar aqueles que estão rezando nesta mesma hora, e aqueles que só encontrareis na oração. Portanto, que a vossa visita ao templo invisível seja apenas pelo êxtase e a doce comunicação. Pois não deveis entrar no templo com outro propósito, além de pedir o que não recebereis. E se entrardes no templo para humilhar-vos, não sereis elevado. E mesmo se entrardes no templo para pedir pelo bem dos outros, não sereis ouvido. Já é suficiente que entreis no templo invisível. Não posso ensinar-vos as palavras para rezar. Deus não escuta vossas palavras, exceto as que Ele mesmo pronuncia através dos vossos lábios. E não posso ensinar-vos a prece dos mares, das florestas e das montanhas. Mas, vós, que nascestes nas montanhas, nas florestas e nos mares, podereis encontrar suas preces em vosso coração. E se ouvirdes no silêncio da noite, os escutareis dizendo em silêncio. Nosso Deus, que viveis em nosso ser alado, é vossa vontade em nós, que quereis. É o vosso desejo em nós, que desejais. É o vosso estímulo em nós, que vira nossas noites, que são vossas, em dias, que também são vossos. Não podemos vos pedir nada, pois conheceis nossas necessidades antes que surjam em nós. Vós, sois nossa necessidade. E, nos dando mais de vós mesmo, vós nos dai tudo.